O Hospital de Caridade de Erestim proporcionou a quarta semana de sensibilização ao Dia Mundial da Prematuridade. O objetivo foi evidenciar a importância da assistência adequada aos bebês prematuros, reforçando com os pais os cuidados que os pequeninos devem receber após o nascimento e a auto-hospitalar. Em novembro é comemorado o Novembro Roxo, em alusão ao Dia Mundial da Prematuridade. E o Hospital de Caridade promoveu a quarta semana de sensibilização ao Dia Mundial da Prematuridade. Foram diversas atividades voltadas às famílias de bebês prematuros nascidos no hospital. Entre essas famílias encontramos Elisiane, que contou para nós um pouco sobre sua história de ter dois bebês prematuros com diferença apenas de três anos. Então, para a gente foi uma surpresa, né? Do Henrique, mas uma surpresa maior, porque nós não esperávamos durante a gestação. Eu tive uma gestação bem tranquila. E o Henrique acabou nascendo de 33 semanas. Já da Elis, nós tivemos algumas intercorrências durante a gestação. Ficamos alguns dias de repouso para que a gente conseguisse manter a gestação o máximo possível. Mas, assim como o irmão, ela quis imitar ele e nascer de 33 semanas também. Então, assim, é um desafio para os pais, né? Porque a gente tem que ir para casa e tem que deixar o bebê no hospital. Então, essa, assim, é a parte mais difícil de ir para casa sem o bebê. Mas a gente já passou pela experiência com o Henrique e a gente está muito bem amparado aqui no Hospital de Caridade, que as meninas são maravilhosas e a gente sabe que elas cuidam de uma maneira, assim, fantástica, com muito amor e com muito carinho. E a gente vai para casa e consegue dormir tranquilo para voltar no outro dia. O hospital proporciona aos familiares dos bebês prematuros da UTI neonatal um apoio psicológico, como explica a psicóloga hospitalar Karina Balvede. Então, o nascimento prematuro, ele gera nos pais muitos sentimentos, especialmente de ansiedade, de angústia, apreensão, o medo da perda, especialmente quando o bebê é prematuro extremo. Então, é oferecido o apoio psicológico para que eles enfrentem esse processo de hospitalização na UTI neonatal. O novembro roxo é comemorado no hospital há quatro anos. Como comenta a coordenadora da UTI neonatal, Gislaine Cardoso. O novembro roxo, então, é o mês de sensibilização ao bebê prematuro, tá? Comemorado, lembrado, no dia 17, tá? Aqui no Hospital de Caridade, então, a gente sempre, esse ano vai ser o quarto, né? Ano que a gente faz uma série de atividades, né? Para lembrar esses bebezinhos que nasceram e estiveram aqui conosco, tá? Nessa semana, então, a gente começou, na verdade, o dia 17 foi no domingo, então, nós começamos as nossas atividades na segunda-feira, com uma peça teatral em parceria com o SESC, né? Para as mães e as crianças de seis meses a cinco anos, tá? Além de toda a decoração que a gente colocou, fez aqui na UTI neonatal, o uso da camiseta que representa, né, a prematuridade. E na sexta-feira, a gente vai ter uma atividade com os pais e os bebezinhos prematuros que estiveram aqui. Nós temos crianças de 10 anos, 12 anos, e esse ano a gente vai ter uma menina de 15 anos, que nasceu, né, permaneceu aqui conosco, até os últimos bebezinhos, né, do ano passado. É uma atividade bem legal, um encontro bem emocionante, onde os pais conseguem se reencontrar, né, porque aqui na UTI neonatal eles acabam criando vínculos, né, criam amizades, depois eles se encontram nessa programação, nesse encontro.